Bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a Hora da Misericórdia, o Terço da Misericórdia de hoje. Nós estamos juntos, então, na Paróquia Sagrada Faça de Tours, que é a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Vamos ver como é que está o som para a gente começar. A gente sempre começa com um pedacinho, um trechinho do Diabo de Santa Faustina, para a gente se aprofundar cada vez mais. Tá, tá bom. Já deram aí o ok, que o sinal, que o som está ótimo. Então, sempre é bom a gente estudar o Diabo de Santa Faustina, um trecho por dia. Aqui a gente não está estudando integral, tá? Então, é assim, são trechos que a gente escolhe, que eu escolho para vocês. Não quer dizer que os outros trechos não sejam bons, quer dizer que a gente tem que escolher alguns. Se a gente for indo na história dela inteira, é muito legal, com bastante espiritualidade mesmo. Mas, assim, a gente vai pegando alguns trechos, e, preferencialmente, eu tenho escolhido trechos que Jesus fala. Às vezes, Jesus não está falando, mas ela conta. Olha, hoje Jesus me disse assim, assado e tal. Então, preferencialmente, eu tenho feito essa escolha. Mas, tem outros trechos que Jesus está falando, que estão no contexto do que ela está dizendo, que eu não estou pegando. Tem a parte toda da espiritualidade dela, da batalha dela contra o demônio, as tentações, tribulação, tudo isso é importante para nós. Eu falo, professor, mas ela era religiosa, e nós somos leigos, então. Mas, é importante assim mesmo, porque, no fim, a gente é chamado a levar uma vida separados para Deus, tanto quanto possível dentro dos nossos afazeres, né? E, aí, a gente entender mais a espiritualidade de Santa Faustina, você consegue entender mais a sua própria espiritualidade, o que está acontecendo em torno de você nessa parte espiritual. Então, é muito importante, aí você abstrai, né? Ela vai falar, por exemplo, dos votos dela, você abstrai para a sua vida espiritual, porque, no fim, tem grandes tribulações aí que são muito comuns, grandes tentações, grandes dificuldades, e a gente que está aí, né, na vida e na batalha, estamos aí levando a igreja à frente, nas igrejas domésticas, não é fácil, a gente sabe disso, e esses modelos dos santos nos ajudam muito. Então, é um livro que eu recomendo sempre, porque é um livro de grande espiritualidade, tá bom? Então, vamos lá. Para quem tiver o livro aí, hoje eu vou pegar apenas um trecho do parágrafo 219, não vai ser o 219 inteiro, vai ser o primeiro trecho. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo está nas mãos do Senhor. Tudo totalmente está nas mãos de Jesus. E nós, então, ficamos aí atribulados, são problemas, são dúvidas, são tentações, são provações. Vêm os demônios nos acossar, nos tentar, tentar levar a gente para o ralo aí, né? Tentar realmente fazer a gente se desesperar, e a gente fica atribulado, vai para um lado, vai para o outro, bate a cabeça para um lado e para o outro, e fica se atribulando, e não é isso que é para fazer. É para a gente ouvir o que o Senhor está dizendo, que disse para Santa Faustina, está dizendo para você hoje também. Minha filha, que nada te assuste ou perturbe. Nada te assuste ou perturbe. Nada. Nada. Nada é nada. Ó, puxa a vida, mas aí vem a grande tribulação. Nada. Puxa, tem uma terceira guerra mundial vindo. Nada te assuste nem te perturbe. Puxa a vida, mas aí vem a grande perseguição. Nada te assuste nem te perturbe. Conserva uma profunda paz, porque tudo está nas minhas mãos. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo, tudo. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós ainda mais do que tantos, né? Porque além do Senhor nos chamar para ser igreja doméstica, igreja verdadeira nas nossas casas, católica, apostólica, romana, além disso, você sabe que muitos de nós são consagrados a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. É aquela consagração, né, no método de São Luís Maria Grion de Montfort, onde nos damos, então, totalmente a Jesus aí pelas mãos de Nossa Senhora, que cuida ainda mais de nós do que antes. Então, pertencemos aí a partir daí ao céu. Tudo que nós somos, tudo que é nosso, pertence então ao céu. Essa consagração foi a consagração que salvou a vida do Papa João Paulo II. Ele também tinha a mesma consagração. Tinha feito ainda quando jovem. Ele fez a mesma consagração em Nossa Senhora, tanto é que o lema dele era totus tus, todo teu, Maria. Então, justamente, ele era devotíssimo de Nossa Senhora e essa consagração salvou a vida dele. Ele fala que Nossa Senhora salvou-o. E era realmente quando ele foi na prisão, né, e visitar lá o que tentou assassiná-lo, o assassino tomou um susto. Como assim? Como você está vivo? Como você conseguiu? Como você sobreviveu? Então, porque Nossa Senhora o protegeu desviou a bala. E foi a queima-roupa, né? Quem lembra das imagens, quem não lembra, quiser ver de novo ou quiser conhecer, tem na internet. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nada nos assuste, nem nos perturbe, nos conservemos em paz, porque tudo está nas mãos de Jesus. E para terminar, um testemunho pessoal, um desses dias, quem estava assim, cheio de preocupação era eu, né, cheguei aqui na hora do terço com a baita da minha preocupação, era na hora do terço da misericórdia, e ali na hora de rezar, olhando para o quadro da Divina Misericórdia, pedi ao Senhor que tomasse conta daquela situação que, obviamente, eu não conseguia resolver, e coloquei, então, aos pés de Nosso Senhor. É assim, foi como tirar com a mão. O Senhor, assim, como se tirasse a preocupação com a mão, acabou, na hora deu uma paz, deu uma tranquilidade, foi na hora. Então, recomendo para você deixar tudo nas mãos de Jesus. Deixe logo aos pés de Jesus, fala, Senhor, estou deixando a minha vida, meus problemas, preocupações, tudo ao diante de vós, os vossos pés. Isso aí que o Senhor pode resolver. E aí, se conserve em paz e confiança. Quando o demônio vier de novo, ah, está vendo, está vendo, está na mão de Jesus. Vai, diz o nome de Deus, da Virgem Maria, que o Senhor, ele sim, pode e vai resolver da melhor forma, porque a gente não consegue, mas o Senhor está no comando de tudo. Tudo segue a vontade dEle. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Leio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletivo. O corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletivo. Pela sua dolorosa paixão. 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 Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então o Terço da Misericórdia de hoje. Agora às seis da tarde nós teremos então a hora do Terço ao vivo, continuamos com as orações da Liturgia das Horas e também o Terço Mariano. Depois das 21h30 termina então o nosso dia de orações com as completas, onde fazemos exame de consciência, temos então as orações especiais da noite, para a gente poder então agradecer ao Senhor, pedir perdão e dormir feliz, tranquilo, sabendo que voltamos à amizade com o Senhor, pelos foras que a gente possa ter dado, os pecados que possamos ter feito durante o dia. Tá certo? Eu espero vocês para a gente continuar em oração e também os defensores do Santo Nome de Deus e a paróquia inteira continuem em oração a cada meia hora, rezando o Terço da Reparação por causa da reunião satanista que está tendo e de bruxas, que está tendo nos Estados Unidos, começa hoje e vai até domingo. Então estejamos em oração, você que participa aqui dos canais, dá uma olhada na terça-feira, sempre tem o Terço da Reparação, pegue para rezar, mesmo que seu nome não esteja lá no WhatsApp, mas pegue para rezar todo dia, pelo menos uma vez por dia, em reparação as ofensas que farão contra o Nosso Senhor. E também o exorcismo de São Miguel Arcântico, que tem todo dia às seis e meia da manhã, o vídeo está aí no ar, fica aí no ar, reze também, 15 minutinhos só, importante para combatermos essa infestação diabólica, que estão planejando aí, com certeza, no nosso mundo. Muito obrigado por estarem conosco, até mais tarde. Deus nos abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.